Uma flor, a rosa é uma cor, a rosa é um nome de mulher A rosa é a flor da simpatia, a flor escolhida no dia Do primeiro encontro do nosso dia Com a vida querida, com a vida mais garrida Tenkiriz e Charlie, Tenkiriz e Maibor da Charlie Tenkiriz e meu irmão de cor Tenkiriz e Maibor da Charlie Tenkiriz e meu irmão de cor